Recebemos agora a Catarina Bragança Nobre. Obrigada por estar no nosso programa. Obrigada pela sua companhia. Catarina, perguntava-lhe de que realidade parte para sentirem a necessidade de criar esta associação INLUTO, Associação Portuguesa de Cuidados Integrados no LUTO. Olá, muito boa tarde. De facto, esta associação surge pelo facto... Nós somos um grupo de psicólogos especialistas no luto, portanto, já há alguns anos que trabalhamos com a população enlutada e, de facto, temos vindo a sentir que há poucas respostas especializadas e de qualidade para apoiar as pessoas que passam por estes processos. Embora a maior parte das pessoas até faça um luto saudável, digamos assim... E seja até uma palavra relativamente corrente na sociedade, apesar de se calhar as pessoas não gostarem muito de se relacionar com ela. Mas já lá iremos. Mas sentem que havia lacunas, quer a nível social, mas também, por exemplo, a nível de respostas de saúde? Sim, completamente. Existem algumas consultas de luto em alguns hospitais e, portanto, isso já acontece, mas, de facto, não chega à maior parte da população. E, portanto, o nosso objetivo é exatamente chegar a essas pessoas, dar-lhes um apoio psicológico especializado, da mesma forma que queremos chegar... Por exemplo, temos outro projeto com as escolas, em que trabalhamos na comunidade escolar, damos formação a professores, a pais, e trabalhamos também com os alunos das diversas faixas etárias. Temos também outros projetos, neste momento, nos hospitais, em que formamos equipas médicas, exatamente, para conseguirem lidar tanto com o seu próprio luto como com o luto das pessoas que perdem, exatamente. E, portanto, temos também aqui uma ação de sensibilização na comunidade, alertar e desmistificar algumas questões sobre estes processos. E, portanto, neste momento, é isso que vamos fazer. São estes objetivos que procuram desenvolver desde 2021, à altura em que a associação foi criada. Como é que nós nos relacionamos, de facto, com esta palavra luto? É uma palavra que entra na ordem do vocabulário comum, mas, corrija-me se estiver errada, Catarina, as pessoas procuram passar rapidamente pelo luto. Sim, exatamente. Eu acho que talvez possa ter a ver com o facto de ser um período de sofrimento, e, obviamente, que passar pelo sofrimento é sempre uma coisa difícil, e, portanto, queremos sempre acelerar um processo que, na verdade, não pode nem deve ser acelerado. O luto tem o seu tempo e todos nós temos o nosso tempo de luto, portanto, é um processo universal na medida em que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por um processo destes, mas também é muito singular na medida em que cada um de nós vivencia esse próprio processo à sua maneira. Também porque se relaciona especificamente com pessoas diferentes das quais nos estamos a despedir. Exatamente. Uma coisa... Exatamente. Ou seja, o processo de luto tem tudo a ver também com a relação que eu tinha com aquilo que eu perdi. Para já, para nós termos um processo de luto, é preciso que esse alguém que estamos a perder tenha sido significativo. E depois, dentro das pessoas que nos são significativas, obviamente que é muito diferente. quando eu tenho que elaborar essa perda por alguém que eu tinha mais afeto, com quem eu tinha mais proximidade, ou alguém que era-me um pouco mais distante. De que forma é que é importante também trabalhar os lutos antecipatórios? Preparar o caminho para uma eventualidade, para algo que vai acontecer? E refiro-me também àquilo que pode ser a perda de alguém, mas também uma situação, porque há diferentes lutos que passamos ao longo da nossa vida. Claro. Quando nós falamos de luto, nós não falamos só de perda por morte. Nós falamos de todo o tipo de perda. Um divórcio, uma mudança de um país, a perda de um emprego. Portanto, tudo isso pode acarretar um processo de luto. No que toca ao luto antecipatório, como estava a falar, é exatamente o processo que nós passamos quando temos alguém que nos é muito querido, que é o caso, por exemplo, os cuidados paliativos lidam muito com esta realidade, mas não só. E, portanto, é quando a morte da pessoa que nós amamos está iminente, em fim de vida, digamos assim. E, de facto, é necessário haver, eu acho que, um trabalho de sensibilização, porque muitas vezes as pessoas nem sequer sabem que efetivamente estão a passar por esse processo, e sim, já estamos a passar por um processo de luto que tem características muito específicas e que pode, aquilo que a literatura nos diz, é que pode influenciar depois o próprio processo de luto pós-morte. E, portanto, devemos centrar o processo quer na pessoa, que está a passar, neste caso, por uma questão de doença, mas também toda a família, todo um quadro, quem diz família diz pessoas próximas. Portanto, o luto deve ser trabalhado, o luto antecipatório deve ser trabalhado nessas duas dimensões, na pessoa e no quadro, no seu contexto social. Exatamente. Nós falamos de luto antecipatório, quando falamos, bom, eu sei que existem alguns autores que se calhar falam com outra terminologia, mas a mim faz mais sentido adaptar o conceito de luto antecipatório para as pessoas que se estão a preparar para a morte daqueles que amam, e falamos de luto preparatório quando se fala da minha própria morte, ou seja, quando eu estou num processo de fim de vida e tenho plena consciência de que não me resta muito mais tempo e, portanto, há esse luto preparatório. E, sim, deve-se trabalhar nestas duas dimensões sempre. O luto é global. Portanto, nós temos que sempre pensar de uma forma holística e, por isso, é que a inluto pensam exatamente neste tipo de resposta, porque, embora neste momento nós sejamos maioritariamente psicólogos, mas a inluto é para qualquer pessoa que sinta, que trabalha com esta área. E, portanto, temos enfermeiros, médicos, capelões, enfim, todas as profissões que acabam por trabalhar com a área da morte, do morrer e do luto, faz todo o sentido termos na nossa equipe exatamente para uma resposta mais adequada. Mais adequada. Numa sociedade que, como já dissemos, foge do luto, foge de temas da morte, do sofrimento, que oportunidade existe ao quererem trabalhar com crianças e com jovens? De alguma forma, procurando que estes temas sejam desmistificados, assumidos de forma diferente? É curioso, porque trabalhar com as crianças nem sempre é mais difícil do que trabalhar com os adultos. Se calhar, pela nossa experiência, até é o contrário. Porque, quando nós falamos de luto, nós vamos, invariavelmente, estar a falar sobre crianças, sobre a morte. E isto tem muito de questões culturais também. A forma como nós, em Portugal, encaramos a morte, é um assunto tabu. Muitas vezes nós não queremos falar disso. E a verdade é que, exatamente por isso, muitas vezes estamos muito impreparados para quando vivenciamos e experienciamos o processo. E as crianças estão mais disponíveis. É isso. É porque as crianças não estão tão cristalizadas naquilo que são as crenças sobre a morte e sobre o morrer. Então, nós temos uma oportunidade fantástica de desmistificar alguns conceitos, de falar abertamente sobre os temas, porque elas têm essa flexibilidade mental, têm muita curiosidade também, não é? E, portanto, acaba por ser um trabalho muito bonito. Passa, sobretudo, sim, por desmistificar algumas questões do processo. Passa também por apoiar aquelas crianças que acabam por ser sinalizadas nesses processos e que se considera que é pertinente um apoio psicológico mais individual. e, portanto, este tem sido o trabalho que é feito nas escolas. De alguma forma, mas estão também a reposicionar as questões de saúde mental na sociedade. Exatamente, exatamente. Alertar para o facto de, embora, como eu dizia há pouco, a maior parte das pessoas façam luto sadio, a verdade é que nós temos cerca de 10% da população ilutada que acaba por passar por processos de luto prolongados, ou seja, na gíria, patológicos, embora nós não utilizemos esse termo, mas, enfim, para o público perceber exatamente do que é que estamos a falar, pode ser um problema de saúde mental que muitas vezes nos traz repercussões ao nível da saúde física e também mental, portanto, depois nós podemos ter quadros de depressão, podemos ter até um risco cardiovascular aumentado, portanto, há uma série de repercussões quando nós falamos de um processo de luto prolongado e isso tem que começar a ser olhado, efetivamente, também pelas entidades de saúde. E, por isso, neste momento, também o nosso projeto nos hospitais com os profissionais de saúde das mais diversas áreas, médicos, enfermeiros, auxiliares, exatamente para que saibam responder de forma mais adequada, saibam identificar mais facilmente os processos que efetivamente não se estão a desenvolver da forma mais sadia, não é? E, portanto, poder encaminhar para quem possa ajudar estas pessoas, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Catarina, muito obrigada por nos trazer temas como este e também pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada por ter estado conosco.